E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tenho visita aqui em casa, rapaziada, isso mesmo! Mano, quem acompanha aqui o canal sabe que eu conheço uma mulher que a gente chama aqui no canal de mulher humilde. E teve um vídeo anterior aqui no canal em que eu mostrei o rosto dela, tá ligado? Eu mostrei o rosto dela. Eu fiz uma metinha de like aqui no canal, falei pra vocês que eu ia mostrar o rosto dela e acabei mostrando mesmo sem bater a meta de like. E hoje, mano, ela tá aqui porque eu convidei ela pra gente vir na piscina. Já faz tempo que eu chamei ela pra vir aqui na piscina e, mano, complicou porque aconteceu várias coisas. Mas não tem problema, né? Tá tudo certo e olha aqui quem tá aqui na minha frente. Ela mesmo. Olha, agora tem o rosto dela ali, ó, morena, humilde. E aí, Valério, como que cê tá? Tá de boa? Tô bem, tô feliz. É. Quem diria que eu ia tá aqui, né, Mike? Falei, então... Tanto que não viria na sua casa, na sua piscina. Então, você pode até vir, você não pode vir seus primos. Meus primos não, hein? Gente, deixa eu aproveitar e me redimir. Seus primos, não, tô fora dos seus primos, hein? Tudo bem. Quero aproveitar pra pedir desculpa pra vocês pelos meus primos, né? Pelo comportamento que eles tiveram realmente inadequado. O Mike não merecia tudo aquilo. Totalmente. Mas, ó... Ô, rapaziada, primo dela, mano, como que era o nome? Serjão? Do Chicão. Serjão, Cezão, Serjão, Chicão, sei lá, mano. Tudo com mão, tá ligado? Os caras grandes. E chegaram lá na porta de casa, mano, bravo, 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 tá ligado? Querendo que eu tirasse o vídeo. E ela também tava muito brava, né, mano? Porque eu tinha deixado ela lá no hospital abandonado. E eu saí com a moto, mano, fritando. Daí voou um monte de terra. Ainda perdi meu celular. Voou um monte de terra na cara dela. O que que aconteceu? Ainda perdi meu celular. Como assim? Tem mais esse prejuízo ainda. Por quê? Porque eu fiquei brava com você. Daí eu catei minha bolsa e joguei com tudo no chão. Porque eu tava muito brava, abandonada naquele lugar horroroso, lá no fim do mundo. Tadinho. E perdi o celular. Mas você perdeu o celular? Não, perdi o celular porque moeu a tela, a traseira, tudo. É esse aí? Porque eu joguei a bolsa com tudo no chão. É esse aí? É esse aqui. Eu tô usando capinha pra não mostrar. Olha o que que virou o celular. A situação. Nossa Senhora. Trincou tudo a tela? Trincou tudo a tela. Trincou tudo a tela. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Eu fiz um desafio pra ela aqui. Quero vir aqui hoje pra descer aqui no escorregador. O que você tem a me dizer desse desafio aí? Gente, é aí que eu tô morrendo de medo. O medo do quê? Eu não sei nadar. Ah, pronto. Eu não sei fazer nada. Essa coisa desse troço aqui, escorregador, é muito alto. É tranquilo, ó. Quer ver, ó. Vem aqui. Você não tem noção pessoalmente como que é isso aqui. É, é tranquilinho, quer ver? Que coisa de todo mundo. É isso aqui. Ó, dá até pra subir por aqui, anelha. Você é louco. Olha aqui, ó. Você é louco da cabeça. Aí, ó. Olha aí, rapaziada. Olha aqui o jeito que eu já aprendi a subir no escorregador, moleque. Não é alto, não. É muito. Mano, vocês acham que é alto? É muito alto. Olha aí, rapaziada. É alto, hein, mano. Sério, esse escorregador aqui dessa casa ficou muito alto. Da outra casa que eu morei, que eu tinha feito, não tinha ficado tão alto assim, tá ligado? Mano, agora tem que tomar cuidado aqui pra descer e não cair dentro da água aqui com a câmera, mano. E aí? Você vai ter coragem de descer aqui hoje? Ai, acho que não. Não? Você não sabe nadar mesmo? Eu não sei nadar a hora que eu caí. O que que vai fazer? Ah, mas pelo menos a piscina é rasinha, sabe? Vai até onde, Kimi? Ah, ela vai pegar mais ou menos aí no seu ombro. Um pouquinho pra baixo do ombro, sabe? Olha o medo, ela tá frita. Vamos ou não vamos? Tá. Já que eu tô aqui, eu aceito. Sério? Ela aceitou meu desafio, vocês tão vendo? Vai descer esse escorregador. Mas antes disso, eu tenho uma surpresa pra você. O que é? Uma surpresa. Surpresa? Senta ali na beira da piscina que você vai ver. Senta ali na beira da piscina? Você é trollagem isso aí, né? Não, fica com medo. Meus primos não estão aqui. Nós já levantamos a bandeira da paz. Por favor. Não, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou fazer o que ela tá falando aqui. Sentar aqui na beira da piscina. Tá, senta aqui na beira da piscina. Tô indo aí. E aí? Já tô sentado aqui, falei? Pô, tá gelada a água, hein? Tá gelada? Tem certeza que você quer envolver? Piscina mesmo? Piscina nossa. É, tá geladinha? O que você tem pra dizer pra mim, vai? Surpresa aí. O que é a sua surpresa? É uma surpresa. Rapaziada, essa surpresa me deixa com medo, mano. Sério, mano, eu cago de medo de surpresa, velho. Surpresa pra mim é treta. O que que é? Fala logo, eu tô ansioso. Primeiro eu vou ver até onde que essa piscina vai dar. Se dá fé pra mim. Ai, meu Deus, que é muita loucura. Tá gelada? Nossa senhora. Meu Deus, Maicon, eu tô ficando louca. Mas só posso ficar louca. Por quê? Meu Deus, tô indo aí. Eu quero saber qual que é a surpresa. A surpresa? É. Pera aí que eu vou fazer agora. Ah, pronto. Valéria, fala pra mim logo. Qual que é a sua surpresa? Calma aí que eu vou pôr aqui. Vai pôr aqui aí. Vou cantar uma música pra você. O quê? Como assim ela vai cantar uma música pra mim? Presta bem atenção na letra dessa música, porque é exclusiva pra você, tá? Sério? Com muito carinho. Ai, ai, ai. Ninguém nunca cantou uma música pra mim. Essa eu quero ver, eu tô muito curioso. Já que você tá inovando aí, você vai cantar uma música pra mim, eu deixo o desafio do escorregador pra próxima. Porque tá gelada a água pra um caramba. Tá mesmo. Né? Esse tempo doido aí, um monte de gente doente, não vai evitar gripe, né? Vou ficar com o corpo dentro da água, deve ser difícil. Você vai cantar? Vou. O que que você vai cantar? Presta atenção na letra. Essa música chama cobaia. Tá bom? Então vai. Vai. Vai começar? Vai começar. Agora eu quero ver. Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui, que me mantenha perto de você. Ô, louco! Eu também. Você podia ser cantor, hein? Lá, na verdade. Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você tiver seus planos Palmas, hein? Palmas! Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Rapaziada, não canta bem, né? Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Quando bem Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia E eu gostei Sério, tenho que te parabenizar que eu gostei, hein? Sério? Gostei, que você cantou muito bem Ó, Cantou muito bem Cara, que eu nunca cantei pra ninguém E ninguém nunca cantou pra mim, sabia? E eu tô super nervosa Por quê? Fiquei com vergonha de cantar Porque eu nunca cantei pra ninguém Pra ninguém Ó, vamos fazer o seguinte Rapaziada, deixa uma nota aí nos comentários Pra canção dela, mano Porque eu confesso que ela me pegou de surpresa E nunca ninguém cantou pra mim, mano E eu achei que você cantou muito bem Sério mesmo Onde que foi que você aprendeu a cantar? Você já fez aula de canto? Alguma coisa assim? Ah, eu gosto muito de música Desde sempre Já nasci cantando Já nasceu cantando Pô, que da hora, hein? Você tá cantando bem Tem futuro, hein? Tem futuro Rapaziada, essa eu fiquei de cara, hein, mano Porque eu não esperava que ela cantava, não E agora o desafio do escorregador? Ó, vou dar uma trégua Só porque tá muito gelada, hein? Mas quem sabe aí da próxima, né? Vou pagar Já cantou pra mim mesmo Eu vou dar esse desconto Pra você cumprir o desafio Outro dia O dia que o sol já estiver mais forte Porque, ó Rapaziada, o sol já tá escondido Atrás daquele muro ali Aí já fica meio frio, né? Água, né? E também do nada esfriou Aqui nessa cidade Vai entender, né, Valéria? Pois é Vai entender Bom, deixa aí nos comentários A opinião de vocês O que vocês acharam? Vocês acham que essa surpresa Que ela fez pra mim Foi legal? Vocês acham que ela cantou bem? Porque eu acho que sim, mano Eu acho que foi legal E eu acho que ela cantou muito bem Então, deixa aí nos comentários A opinião de vocês Porque eu vou estar lendo aí Todos os comentários, beleza? E bom, gente Por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta E em breve eu trago mais vídeo com ela Quem sabe aí Deixa nos comentários Ideias, né? Que a gente pode estar fazendo aí Pois é Não sei o que passa aí Na cabeça do pessoal Pra gente fazer Deixa aí nos comentários Que ela vai estar me ajudando A ler os comentários, não é mesmo? Vou fazer a vontade Você vai me ajudar A ler os comentários? Com certeza Vai ficar de olho No comentário de vocês aí também, rapaziada Bom, por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Oui Tchau, tchau